Conte-me o que é este empurego de sonho que a pessoa pode ter no Rock in Rio, que há tanta gente a concorrer e que nem todos conseguem, mas pronto. O que é que tem direito um voluntário do Rock in Rio? Olha, acima de tudo, o voluntário do Rock in Rio, ele faz o Rock in Rio ser um evento melhor. Ele vai atender o público, vai atender os artistas, vai ajudar a equipe de produção, de comunicação, todas as áreas... Tem direito ao backstage em tudo, não é? Não, são todos os voluntários que tem direito ao backstage, tem uma equipe restrita que trabalha também no backstage, incluindo o backstage, mas são muitas áreas. Acho que a gente tem tido uma experiência fantástica de muitos voluntários voltarem edição após edição, isso quer dizer que realmente corre bem. Melhor ainda, a gente tem pessoas na equipe permanente do Rock in Rio que começaram como voluntários e hoje em dia estão contratadas pelo evento, porque tiveram uma performance exemplar. Até vão em Las Vegas, não é? E quem sabe, já foram ao Madrid, já foram ao Brasil e quem sabe não vão para Las Vegas, mas esse é o crescimento dessa troca onde o Rock in Rio, de fato, é muito grato pelos 2.500 voluntários que já passaram pelo Rock in Rio nesses últimos 10 anos e fizeram o Rock in Rio ser um projeto melhor. E a gente está de braço aberto esperando agora quem quiser participar da próxima edição. E quem tem direito a um voluntário do Rock in Rio? Qual o período que você precisa participar? Voluntariado começa, as inscrições começam hoje, as pessoas podem se inscrever até o dia 13 de abril, os voluntários têm direito ao transporte, ao lanche durante o seu turno de trabalho, ao certificado sobre o trabalho feito ali, a um seguro de saúde durante os períodos de trabalho e, claro, assistir aos eventos, aos shows, mas só quando não está trabalhando. E qual é o horário de trabalho? Máximo são 6 horas o turno de trabalho. Ah, então dá para ver muito o horário. Depende do turno, não é? Todo mundo quer assistir show. Não, assiste. A gente tenta fazer sempre o horário rotativo de forma que, se hoje não deu para assistir o show, amanhã vai dar.